apos da labra depois a terra já leva a vida, era? já vamos, que te já estou a arrebentar chega aí Vamos lá. Vamos ali abaixar a fonte. Vamos lá. O que interessa é que fique com umidade na raiz. Não é? É, não fica muito. Vamos lá. 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 Vamos lá.